O bagulho, mano, o bagulho é, mano. Como é que é o bagulho, rapaziada? O bagulho é carregar o Yodão e fazer conteúdo. Esse é o bagulho. A Ciedra tá diamante, mano. Nossa, eu vou ter que fazer milagre. E o Midi e o Jungle, não trocaram? Não, parece que não. E aí? E aí, mano? Da hora esse game, né? Tô. Vai ser legal, vou jogar aí, tá? Conteúdo usado? O cara banhou meu campeão, mandou me fuder. Eu só não vou jogar bot com ele, velho. A Kate? Quem é isso? Chega aí, Yodão, vamos de conteúdo. É, mas é Sair Dread Jungle, tá certo isso? O moleque não vai fazer nada. Ah, pelo menos o Knock Midi é viável. Ah, da hora, mano. É bom saber que os jogadores da Sadoque pensam em conteúdo também. Vou fazer uma cara de espantado aqui pra Thumbnail. Cadê? O título vai ser... Joguei com uma Sair Dread Jungle e um Knock Midi e olha no que deu. Não trocaram. E eu dou um Tilton, será? Aí bota um interroga assim. O top é uma massa aqui, velho. Esse aí ele erra. Aí, Yodão, pode botar na conta do Pimpão, demorou? Yodão? Beleza. Só ficar suave aí que eu carrego essa pra nós. Beleza, beleza. Confia? Zicou. Mano, você zicou falando que eu ziquei, velho. Mano, tem o Monosing de Laoi top, velho. Cara, consegue ser muito troll, mano. Esse cara é só mainbote, velho? Tô falando, pô. Tu tá afundado, Yodão. Bira e resgate, meu mano. Ah, sim. Tá afundado, isso aqui é mesmo, velho. Vou te levar pras estrelas, meu mano. Vou te levar pra jogar com a nata. Tá louco. Esse jogo aqui eu só jogo em 2020, mano. Meu foco agora vai ser fliparizado. Não, mas na moral, vamos fazer um Biritrabe aí ao estrelato. Na moral. Vamos. Seisão que vem. Mas, tipo assim, vai ter que ser no mínimo 14 horas de LOL por dia, velho. Beleza. Mínimo, né? Mínimo. 14 ou 20? 14 ou 20. Não, mas é sem capa ou você vai jogar dois dias? Não, sem capa. Até pegar top 1. Cuidado aí que essa LOL pode rolar nóis, mano. Não, o quê? Vai rolar com o quê? O cara joga bem, mano. Nem sei se ela tá. Estraque essa porra aí, velho. Já tá morta, já, velho. Já mandei o joinha, já, mano. Ai, que beijo aí. Nice gun aqui, Yodão. E o que vai surpreender a galera no vídeo é que eu joguei bem de Irelia, tá ligado? Não vai nem ser a Syndra Jungle. Os caras vão falar, caramba. Ai, Yoda, morri. Não dei assist, Orph. Puta, eu fui tentar fazer the plays. O coisa flashou, viu? Rapaz, mas você tá com uma sinergia, hein, com essa Syndra Jungle. Posso sentir Syndra Jungle a próxima? E você tá com a comunicação boa no ADC que você dá ROM e ele não morre lá no bot, velho. Sim. Ah, eu fui. Vambora. Errei. Meu amigo. Por que você não espera eu dar o bagulho pra você stunar? Nossa. Ah, mas, mano, eu não sabia que você ia correr nessa velocidade. É o Brits Corredor, pô. Vou fazer o seguinte, volta aqui de novo. Daquela trolladinha pra criar aquele drama no vídeo, rapaziada. Pra ter mais roteiro, né? Aquela sensação de pode dar troll, sabe? Tipo, pro viewer falar, caralho, sabia que o cara ia trollar, tá ligado? Ah, tem ele aí, foda-se. Cadê aí, ô, confiança, porra? Ô, mas joguei agora, hein? Eu não botei fé que você ia extrair 100%... Nem eu botei, mano. Foi saindo ali, velho. Eu não botei fé. Caralho. Se você ia jogar assim, eu teria ido mais confiança também. Você acha que eu sabia, mano? Depois dessa plana eu confiava. E agora vai ter até uma pre-diferenciada no canal. O cara vai até estranhar, velho. É só você... Esquece essa parte que você fala que nem você botou na... É, edita, né? Edita. Edita. Caramba, eu não. Tá com um script? Eita. Ah, legal, pô. Eu venho aqui, saio lá do bote pra fazer a galinha. O cara vai lá e... Legal, pô. Aí, tá ficando forte. Brilish, rapaziada? Ah, velho. Esses caras tão gostando, porra. Ah, legal. Tem nem a jungle também. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Ó, stonei. Vai. Mano, eu não sei. Eu tô com medo, velho. Pô, não é nego time, velho. Ó, peguei. Pega não, fi. Falou. Pior que o jungle tá dando uma esfriadinha, né? Tem que fazer o aralto. Caralho, a garela derrubou a Twitch, mano. É? É. De novo? Uhum. Segunda vez hoje, hein? Terceira já. Não, ontem, né? Teve ontem também. The Bunch Gameplay, rapaziada. Não tô. A gente não sabe o que tá aqui. Ataque dos lolzeiros, louco. Fica ligado, tropa. Flecho. Ó, mas roubado quando ele lá ia pegar uma, né? Pô, não vai jogar um Cia hoje? Mano, hoje tudo pode rolar, né, Pim? Você já comprou o jogo que eu te falei? Não. Você comprou? Vou comprar agora. Porque eu já peguei o dinheiro, já. Falou só fazer download. Como assim? Pegou o dinheiro, velho? É porque eu não sei como funciona lá a sua Steam, mas a minha é uma bugada. Quem vai jogar? Eu vou ser The Dark Nessie mais um, mano. Acho que o Giga queria jogar. Conan é muito melhor pra fazer isso, mano. Mano, que bonecão, hein, velho? Eita. Cara, ninguém faz o Giga de Steam. Que agonia, velho. Jogar com o suporte é muito triste, velho. Ah! Morri. É chato, né? Eu tava fazendo uma série do Hunker George Energy. Eu parei de um. Os caras falavam... Desistiu, Pim? É foda jogar suporte, mano. Pegar um Minion dando cal e pingando e um suporte, o cara segue a cal do Minion. Sei lá, o suporte parece que ele é invisível. Suporte crucificado, mano. Parece eu na vida real. Nossa Senhora, velho. Jogar de suporte é triste, mano. Nossa Senhora, mano. Depois de conteúdo, Yodão. Ah, ia até lá, nem vou. Teco aí tá de um em trade. Vamos, Baron? Pra ganhar logo? Lancei a dancinha aqui do Blitão. Baronzada? Que Baronzada? Ninguém faz o objetivo. O cara não precisa nem a Arauta que quer fazer. Baron. Tá fora de mim, cara? Da onde que vem esse pack? Gente contra, meu mano. Caralho, o pack moeu naquela hora. Já voltou, velho? Você viu, mano? Da leste. Tô com fome, deve ser isso, velho. Deixa eu pegar uma comida. Pelo amor de Deus, mano. Yodão. Me ajuda aí, vai, Pim. Mano, eu já dei a cau pra ir Baronzada. Dá a cau pros caras logo aí, mano. Tinha dado a cau ali na marotagem. E eu de pack? Porf. E Baronzada, vamos? Mano, não tem nada de bizar os caras aqui, velho. Então vamos, Baronzada. Por favor. Mano, bate aqui, velho. Tô, eu sou um Blitz, velho. Pô, mas tu é um Blitz. Tu não é um assassino. Como assim? Tá trolando, né? Ah, tá, pô. É, virou assassino. Mano, duvida se ia puxar um. Ah, creme. Ah, como assim? Nossa, você viu a 400k hook? Aí, pô. Aí, pô, aí é foda. Mas aí é foda. Ele sobeu. Nossa, esse pega. Eu vou ser aqui, a gente já perdeu isso dela. Não perde, mano. Eu tenho ult. Por favor, ele tá sem ult. Dá pra ganhar. Isso. E aí, caralho. Solado. Você viu a play, Yodon? Caralho. Não, eu tava fazendo a play. Caralho, então tiveram... Tiveram duas plays, então, hein? Olha o Nock fazendo a play também. Matou uma Oriana aqui. Confia? Dele aí. Ah, tem. Sempre tem alguém aqui. É, a Oriana vai me deixar na mão. Tô indo aí. Ah, ela tava ali. Esse é com o seu brother? Sim. Esse Pyke? Ele é sub. Ele é iodista. Ele tá aí na luta também contra o Free Fire. Yodon, pimpimenta na velocidade. Flecho. Isso. Ultou. Nossa, Oriana. My name is bem conteúdo. Ai, caralho. Nossa senhora. Tô fazendo por aí pro YouTube esse game. GG, cindra jungle. Caralho. Um crime de Pyke que ele tá falando, velho. Eu pego, eu pego. Pegou, pegou, pegou. Puxou. Didi. Como é bom jogar Direlli. Tô, tu vai pedir comida, velho? Acho que eu vou esquentar uma marmita lá. Eu tô comendo aqui já, pô. Já fiz a boa. Vou esquentar uma marmita lá, já venho. Demorou. Passar aquele adizão também, né? Da alegria. Eu tô comendo aqui. Eu vi o Morte64, valeu pelo subcachorro, mas eu falei Pog Team Pibiri Rico, dale bonso.